Um ferro velho que funcionava irregularmente foi fechado nesta terça-feira em Porto Alegre durante a quarta fase da operação desmanche. Uma pessoa foi presa. O objetivo das ações é coibir o comércio ilegal de peças de veículos. O Estado possui 212 empresas de desmanche registradas no DETRAN e mais de 100 em processo de cadastramento. O estabelecimento visitado pela Força-Tarefa não estava regularizado no sistema do DETRAN. Os policiais encontraram peças que pertenciam a veículos roubados ou furtados. Desde agosto do ano passado, a legislação federal obriga os desmanches a estarem vinculados aos Estados. A regulamentação estadual exige que os estabelecimentos estejam cadastrados e a compra e venda de cada peça sejam registradas em um sistema informatizado. Nós enfrentando a receptação, nós estaremos enfrentando o roubo e furto de veículo, que é um crime que assola o Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, nós estamos valorizando o trabalho daquelas empresas que estão realizando o trabalho regular. E aí o DETRAN tem todos os controles e então dando mais garantia para as peças que estão sendo vendidas no mercado por essas empresas legais. Nas quatro fases da operação desmanche, já foram encaminhadas para a destruição 176 toneladas de peças sem procedência. Ao todo, oito pessoas foram presas. Então, é um preço.